Eu acho que teria, pelo que gastou para construir estádio, tudo tinha terminado galera Além do desvio né, além do desvio, estamos falando só do que gastou para construir O que foi né, teria hoje, isso aqui estaria tudo pronto galera Então não estaria esse transtorno para nós Não estaria esse transtorno para a população, no geral, para todo mundo né Porque aí você pega veículo pesado, você não vem e vai no batidão E se for ver o estado de Alagoas, falta essa região aqui que eu falei de São Miguel dos Campos E Barra de São Miguel, e lá onde tem a reserva indígena que é um lugar lá que não está ainda duplicado Mas lá é linha reta galera, então vai tranquilo Mas o lugar pior é esse daqui Que é o de São Miguel dos Campos aqui, Barra de São Miguel, Pilar Tá vendo ó, do lado direito aí como é que está o asfalto Esse asfalto do lado direito agora que é esse aqui ó, é novo ó Que eles já vêm fazendo ó Então é igual eu estou falando galera, esse daqui era coisa Que era para ter feito galera, nos governos anteriores Não era para hoje estar desse jeito E os governos anteriores não estavam na pandemia Então não tem desculpa galera, era para ter feito o serviço E aí fizeram o que? Nada Sobrou para o governo atual que está fazendo um trabalho maravilhoso Está aí, está trabalhando Mesmo na pandemia, igual falei, teve milhões de gastos E está tendo gastos com auxílio emergencial Auxílio das empresas Gastos na saúde O que o governo gastou de dinheiro galera? E está fazendo obra Aí o asfalto novo do lado direito aí ó E está fazendo obra galera Que era coisa que o outro governo devia ter feito E hoje não estaria isso Os cofres públicos teriam esse dinheiro em caixa para trabalhar Para pagar esse auxílio Brasil agora De 400 reais para a população E o país estava com dinheiro em caixa Enfim está tirando dinheiro para a obra Coisa que o outro governo que era para ter feito E não fez Investiu em coisas que não é útil para o país Porque a Copa do Mundo não é importante É mas tem o seu momento certo A sua hora certa Que não foi no caso de 2014 Tinha coisa muito mais importante Para investir Para investir na área da saúde, segurança E na infraestrutura, no transporte Preferiram investir em Copa do Mundo Mas 2022 está aí galera Vamos fazer o voto certo E vamos arrancar esses Que é contra a nação brasileira E que é contra o povo brasileiro O povo mais humilde, pobre Que dá valor no nosso dinheiro Nos nossos impostos Aí do lado direito aí o asfalto galera Tá vendo aí ó Aqui na frente vai virar a pista dupla Pra trás de mim está um comboio também Aí ó, essa ponte aí Esse daqui onde está andando aqui É tudo novo que foi feito Aí aqui na frente ó Vai virar a pista dupla Tá vendo? Aí tem ali a direita Pega pra Marechal de Odoro Pilar Maceió Barra de São Miguel Aí ó, o asfalto aí O recabeamento Esse asfalto aí é velho Fazendo novo Aí vira a pista dupla Depois lá pra frente Vai virar a pista única E assim vai Até passar pilar Aquela região lá Aí, tá vendo aí